O cantor Berg Rabelo voltou a fazer comentários polêmicos em seu Facebook sobre o candidato Jair Bolsonaro. Na última vez, o cantor afirmou que voltaria a cantar forró se Bolsonaro não ganhasse as eleições deste ano. Cercado de muitos comentários, o cantor continuou com os pushs e dessa vez afirmou. A cada entrevista, a cada palavra, tenho a certeza do perigo em que corremos em eleger um cara totalmente despreparado e desequilibrado, a mais alta patente da nação. Não responde coisa com coisa, não fala coisa com coisa, são 27 anos do nosso dinheiro totalmente perdido. Fora Bolsonaro. Em outra publicação, o cantor Berg Rabelo continua. O filho Bolsonaro foi ter ido para a sabatina do Jornal Nacional. Quem não conhecia agora já conhece o candidato. De repente, toda a internet desce à lênia. Creio que próxima pesquisa já despenca. Quanto mais ele aparece, pior fica. Muitos comentários foram enxurrados abaixo das publicações do ex Calcinha Preta. Peg Rabelo deixou a Calcinha Preta há alguns anos. E de lá pra cá, tem vivido sua vida fora dos holofotes das câmeras. E parece estar muito bem assim. Deixe aqui seu comentário. Siga a gente. Curta o vídeo. Aqui sempre sai primeiro. Tchau. 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 Obrigado.